Primeiro foi a música, a canção fez você sorrir E logo à primeira vista, o mundo girou pra mim E a paixão é loucura que passa, como um terremoto Com o tempo a calma, mas onde você está? Eu tentei acreditar, que sem você eu viveria Mas assim o tempo para, cada segundo é um dia Mas a paixão com o tempo passa, como o vento a calma E ainda quero saber, como você está O que eu sinto, não é de mentira E agora tenho certeza, que é pra toda vida Você é pra toda vida Você é pra toda vida Com tantos desencontros, sei que você não me esqueceu Como seria a nossa vida E tudo aquilo que a gente não viveu E a paixão é loucura que passa, como um terremoto Com o tempo a calma, o amor chegou pra ficar O que eu sinto, não é de mentira E agora tenho certeza, que é pra toda vida Pra toda vida Pra toda vida Pra toda vida Você é pra toda vida Pra toda, pra toda vida O que eu sinto, o que eu sinto Não é de mentira E agora tem certeza, que é pra toda vida E agora tenho certeza, que é pra toda vida